Gatinho eu quero ver se aguenta Nós é vagabundo, nós é vida louca É vários catati na agenda Na minha vida entra um e sai Gatinho eu quero ver se aguenta Nós é vagabundo, vida louca É vários catati na agenda Na minha vida entra um e sai Outro que eu busquei na inteligência Despojar na adianta copiar Meu bonde não vive de aparência O Canadá do cara vai se estrepar Que tem um dó de verdade Se destacou e vai se destacar Hoje é na cidade Onde irá passar, não soltar no ar Pra mostrar se você sabe Vou mandar carinho pra amar de canção Me vendo sempre na unidade Nossa família, tudo meu irmão Nós se mexer no talento Tô com uma pomba, pois sete Tô suave, a concorrência Tentar mais não arrumar nada não Gatinho eu quero ver se aguenta Nós é vagabundo, média vida louca É vários catatinhos na agenda Na minha vida entra um e sai Outro que nós na minha vida entra um e sai Outro que nós na minha vida entra um e sai Outro que nós na minha vida entra um e sai Outro que nós na minha vida entra um e sai Outro que eu sou É o Vaner e a chama Foi lá no baile que eu trombei com ela Ela é Patricinho, sou uma louca da favela Deixaram claro que os pais tem ciúmes dela O que eu posso fazer se ela gostar do favela Deus me livre, mas quem me dera Que eu ia trombar com a Rafaela numa dela Ela é Patricinha, eu sou favela Eu sou maloqueira e meti aliança nela Eu sou maloqueira e meti aliança nela Foi lá no baile que eu mostrei o meu talento Eu não dou pacu de futuro, paci não é de momento Deixei bem claro que eu quero ela Eu tô no bailão que tinha com a Rafaela Deus me livre, mas quem me dera Que eu ia trombar com a Rafaela numa dela Ela é Patricinha, eu sou favela Eu sou maloqueira e meti aliança nela Eu sou maloqueira e meti aliança nela Ouro branco no pescoço, cabelinho disfarçado Só no toque da BMW, a morena do lado O que é salado, o que é povo e o fogado Para nós ficou indignado E nas antigas nós andava a pé Hoje o bonde é pesado de BMW Doutor de juliette na cara com a lente dourada Nipeta me viu, ficou causada O bico sujo é tchapa na cara Nas antigas nós não tinha nada E o menorzinho menor da nota Polista cheio de palhaço no braço Vai vendo a picadilha se envolveu No antigo bater com a visão Mas eu faço a ordem, o tempo mandou Só pra pra seleção Te me mostro só matrão Olha os moleque aí A procura de progresso, soma, dividir Ou menos em ação Tá na vitra do carro forte Tá gordinho de malote Estouramos no norte Estouramos no monte, gordinho de malote A firma tá forte Olha a banca é pesada, você tá ligado As novinha já se envolve e mexe os camarades E regi tem ciraqui No copo tem Dom que riam As novinha tá forte Hoje a bomba tá pesada O brinque é tapar na cara Quando já vai passar de novo vendado Hoje ninguém entende nada É no vale da quebrada Tá ligado? Ó, ó, consciente proibido família Eu peço pra Deus me guardar Quando tô no morrão Os parceiros, os irmão Postando água aqui na mão Disciplina que se tem E não nos deixa levar Pela emoção de tempo Pelo momento, outro lugar é para os parceiros meus Que se encontram trancados A todos irmão Pede o que quer pros cadeados E o tempo não passa A lágrima rola E seus pensamentos Na família aqui fora Só mais um detento Cumprindo a sentença E seu julgamento Tô adegameira lenta A chuva cai lá fora Não tem banho de sol A quadra tá molhada Não vai ter futebol E hoje é mais um dia Se refletir O pai me pegou Aí me tire daqui Que quer pros cadeados De todos amigos De todos os raios De todos presídios Para as fita errada Eu sei, só lamento Mas o grande erro É pensar que nós não tem sete metros E essa vai a todos Que se encontram trancados A todos irmão Peço que quer pros cadeados Então me diz porquê Que tem que ser assim Então me diz porquê Que tem que ser assim A todos irmão PJLI A todos irmão PJLI Então me diz porquê Que tem que ser assim Então me diz porquê Que tem que ser assim A todos irmão PJLI A todos irmão PJLI É tipo assim Pode gritar Liberdade pros aliados Que se encontram trancados Nessa exata hora Sei que a vida é uma escola Mas o inferno é o centro de detenção polisória E de verdade aos aliados Que se encontram trancados Nessa exata hora Sei que a vida é uma escola Mas o inferno é o centro de detenção polisória Se os bota preta é falha Nós atravessamos muralha Trama e pareça mar Sei que não é um nem quatro Só mais de cem mil privados Esperando ali de chegar Que tem que ser assim Aqui fora já é difícil Imaginar no presídio Qual como a vida é pura Sempre cobraram as quinta errada E o papel das cunhadas É sempre manter a postura Que tem que ser assim E o lugar Com os óculos emocionados Esquece os aliados Na hora do sofrimento Mas Nada pra se abatir Deixe um ponte, de um carrito, isso é só questão do século Viva a realidade aos aliados que se encontram trancados nessa exata hora Sei que a vida é uma escola, mas o inferno é o centro de detenção pelos olhos Mas o inferno é o centro de detenção pelos olhos Cê tá ligado meu parceiro, eu vou te dizer É dele pesada com canal, de dois dias Cê tá ligado meu parceiro, os menos aqui tem o dom Pega a visão que é só regulação, pega a visão que é só menino bom Cê tá ligado meu parceiro, aqui pra finalizar É os medalhas, pode gritar É os medalhas, pode gritar Cê tá ligado meu mano, que é só despedir Cê tá ligado esse hashtag Cê tá ligado meu parceiro Cê tá ligado meu parceiro, é medalha Cê tá ligado